Doutor Domingos pela contribuição, vamos continuar aqui. Antes de passar a palavra agora para o Auditor Gustavo Carrozino, queria reforçar o pedido para vocês curtir, compartilhar o vídeo. Vamos compartilhar isso, que é, em fortalecendo essa ideia, a gente está trazendo mais pessoas para esse debate. O Tribunal de Contas tem que fiscalizar, como o próprio doutor Domingos acabou de dizer, porque é dinheiro público, é muito dinheiro público envolvido em regime próprio e a gente sabe que, se a boa gestão não for feita, a gente tem prejudicado os direitos de pessoas lá na frente. Então, todo mundo hoje está envolvido com isso, não só aqueles que são diretamente ligados ao regime próprio, aqueles servidores efetivos, sua família, eu tenho dois filhos, eu tenho dois filhos que eu preciso que o regime próprio do Estado seja bem administrado para ele receber lá na frente, se precisar, uma pensão minha. Eu tenho minha noiva que é nova e que lá na frente, Romena, talvez precise receber isso. Então, esse debate tem que ser amplo por isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.